Está começando o Antenados na Geral pra Todo o Brasil na tela da Boas Novas. Hoje é o Antenados Notícias. Durante toda a semana, várias coisas aconteceram nos noticiários, na internet. Nós vamos debater sobre essas notícias e, claro, sempre com um viés e um olhar cristão sobre tudo isso. Se você quer ter opinião de homens de Deus, de formadores de opiniões, pra você debater no colégio, no dia a dia, na internet. Porque tem muita gente que gosta de debater no Face, né? O cara posta, meu irmão, a linha de debate, de comentários fica grande. Você quer ter uma opinião, de fato, que faça uma diferença, que seja aposseguadora, mas também que se posiciona contra a questão do pensamento crítico e cristão. Você pode assistir hoje o Antenados, que nós vamos falar sobre pelo menos quatro ou cinco assuntos que estão bombando na internet e nos noticiários. Para falar sobre esses assuntos e notícias, recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto, também é capelão Antônio Carlos Ramos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Me sinto honrado estar aqui. É um privilégio. Agora há pouco eu estava conversando com um dos colegas e disse, olha, num estado que tem tantas igrejas e tantos pastores, né? A gente ser chamado, convidado para estar no programa e numa roda como essa é uma honra. É bom participar. Obrigado pelo convite. Obrigado, pastor. Também recebo ele, que é teólogo, advogado, educador e também bispo da Igreja Batista Monticião. Então, Alexandre Metelo, bispo, bem-vindo ao Antenados. André, muito obrigado por mais esse convite. É um prazer imenso atendê-lo. E vamos ao debate, né? Os assuntos são palpitantes e nós vamos tentar aí dar a nossa contribuição. Obrigado pela presença. Também recebo ele, que é pastor da Igreja da Cidade, meu amigo Adriel Ambrosi. Queridão, bem-vindo ao Antenados. Prazer em estar aqui mais uma vez. E vamos aí para debater. Vamos ver como é que vai ser hoje. A gente já debate em casa, né? Agora a gente traz pra cá e pra televisão também recebo ele, que é pastor. Ele é escritor e professor de Novo Testamento, Teologia Geral. Também pesquisador nas Ciências Humanas. Estava com saudade, pastor Hilton Bezerra. Bem-vindo ao Antenados. É, muito bom te ver. É um tempo que eu não te vejo. E eu quero deixar um abraço pra toda a Rede Boas Novas. E pra turma aí, que incansavelmente manda suas perguntas, seus e-mails. Eu sou grato a você. É o que eu sempre falo que o debate continua, né? Pessoal da tua cidade lá, Belém do Pará. Pessoal de Manaus. Pessoal que sempre manda mensagem. Inclusive, teu irmão da Metodista, desculpa, não tô lembrando teu nome. Ele tá muito interessado em adquirir o que a Bíblia diz. Ele falou, rapaz, esse negócio. Tem um debate aqui que bombou. Que é aquele de corpo, alma e espírito. Até hoje, o pessoal manda mensagem. Deus abençoe você. É da Igreja Metodista. Uma igreja grande. Eu não lembro agora o nome. Desculpa. Mas Deus abençoe. Olha, só lembrando, durante o debate, nós colocamos aqui o nome dos pastores. Assim que eles falam, aparece o nome completo. E abaixo sempre algum contato. E-mail, um telefone, um site. Que você pode também entrar em contato. Se você tem uma dúvida maior sobre aquilo que eles falaram. Os assuntos falados aqui. A nossa produção não tem como responder esse tipo de perguntas teológicas mais profundas. Os pastores deixam contato justamente pra isso. Enfim, depois tem um bate-papo aí. E se prolongar esse debate com você aí de casa. Deixa eu iniciar falando um pouco sobre a notícia que talvez aterrorizou e chocou o Brasil inteiro essa semana. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Uma moça de 16 anos, se não me engano, foi estuprada por aproximadamente 33 homens. Pelo que foi contado nos relatos, ela parece que foi dopada e acordou, já tinha sido ou estava sendo violentada, consagramento e tudo mais. E o pior de tudo, num momento que a gente fala de internet, redes sociais, foi filmado e tirado fotos dessa barbaridade que aconteceu com essa moça e postado por esses homens. Alguns desses postaram em suas redes sociais o estupro, a imagem da moça enquanto estava acontecendo. Às vezes, quando isso acontece, me levanta o seguinte. Rapaz, eu sou contra a pena de morte, mas às vezes dá vontade de abrir umas exceções. Não é claro que temos que ser também cristãos nesse momento, mas vocês, pastores, trabalham com pessoas no dia a dia. O que vem no coração nesse sentido? Gente, será que o que nós estamos fazendo está dando certo? Porque isso é um absurdo o que aconteceu. Não sei se no Brasil tem um precedente tão grotesco quanto esse. Claro que existem outros estupros, acontecem aí, mas por 33 homens e filmado e postado em rede social, eu entendo ser a primeira vez. Parece que no Piauí, alguns anos atrás, aconteceu o caso de cinco homens terem estuprado uma moça também, e é o mais parecido, o mais próximo disso, 33, uma menina de 16 anos, é um absurdo. Agora, a pergunta que você faz, vocês, pastores, como lidam com isso? Eu tenho adolescente dessa idade na igreja, eu tenho duas filhas, elas já são bem maiores do que isso, uma casada, outra solteira ainda, mas mora dentro da minha casa. Então, eu penso como pai, eu penso como pastor, eu penso como servidor de uma universidade que também nessa semana teve um caso desse, uma moça que foi estuprada e ela veio a se suicidar depois que o caso dela se tornou público e ela ficou envergonhada pelo fato de que as pessoas fizeram, lógico, na intenção de ajudar e de resolver a questão ou de lutar contra isso, alguns protestos. Só que para fazer esse protesto, o nome dela foi para a mídia, as pessoas sabiam que era ela, algo que era bem pessoal e ela estava sofrendo aquela vergonha interna, se tornou público e essa moça veio a se suicidar por causa disso. Então, a gente tem visto essas coisas acontecerem e isso me entristece muito. Agora, quando você fala sobre pena de morte... Mas me vem isso em mente, às vezes, o que faz com 33 caras marmanjos desses, gente? A Indonésia está utilizando o método de castração química. Esses caras que são pegos e condenados pelo ato de estupro, eles são quimicamente castrados, eles não sentem mais desejo sexual. Eu acho que essa é uma boa opção, porque o cara desse é um monstro e ele não vai ter mais atividade nessa área. Nunca mais ele vai querer fazer isso, nem vai sentir desejo para isso. E eu não seria tão radical quanto a pena de morte, mas eu acho que se fosse com a minha filha, eu pensaria de outra forma. A gente, às vezes... No calor do negócio, você faz com o cara dele. Agora você fez uma pergunta, se está dando certo o que estamos fazendo. De fato, está dando certo o que estamos fazendo. Se não fosse a igreja dos pastores, seria muito pior. Jesus usa o símbolo dos discípulos como sal da terra. E o sal, naquele contexto histórico, você não tinha uma maneira de refrigerar o peixe. Então, apenas o sal era responsável em conservar para que não apodrecesse. Então, se não fosse a presença marcante da igreja evangélica nesse país, já estava tudo destruído, derrotado mesmo. E você, como pai, André, você sente isso plenamente, como eu sou pai, nós pais. Então, nós sentimos hoje, de forma até um pouco diferenciada. A gente parece que sente na essência. Então, o que ocorre? Existe muita gente doente, muita gente psicopata, muita gente louca, vivendo absurdamente. Então, a igreja evangélica precisa continuar fazendo o seu trabalho. O seu trabalho de cura total, de libertação total. E, para tanto, nós temos que ser mais audaciosos. Nós temos que ser mais agressivos na pregação do Evangelho, que é a única que pode realmente transformar o homem e mudar a sociedade. Porque essa realidade, queridos pastores e André, é uma realidade da palavra de Jesus, que a iniquidade vai aumentando, vai se multiplicando a iniquidade, o amor se esfriando. E o animal desse faz isso. Só que dentro das igrejas, também tem pedófilo. Dentro da igreja evangélica, tem gente, o cara está lá dentro e já fez besteira. Aí você fala, mas com que afirmação você fala isso? Ué, não estou afirmando, é que expressivamente tem, é o coloquial da fala. Mas tem gente que está ali com esse problema e que tem que ser tratado. Agora, esse cidadão que está nos assistindo, ele precisa o quê? Reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua inclinação malévola e levá-la adiante de seu pastor, que é dificilmente que ela vai fazer isso. Pastor, uma parte só. Tudo bem, eu creio que o perdão de Deus é incondicional. Jesus morreu também pelo estuprado. Não, tem que ser preso. Não, não, tudo bem. Mas eu penso que, ainda que uma pessoa dessa tenha pago pela pena, a pena pelo que cometeu, e pelo qual foi condenado, a marca tem que ficar, sabe? Para mim, eu entendo que o perdão de Deus é quanto ao pecado cometido. Mas a justiça de Deus também, que eu acho que deve ser vista de forma diferente, é para que aquela pessoa que cometeu aquele pecado reconheça durante toda a vida que não valeu a pena. Então, eu acho que é como o machucado e a cicatriz, sabe? O machucado vai sarar, mas a cicatriz tem que ficar. Porque quem sofreu a violentação nunca esquece. Não, não vai esquecer. A castração química é boa. A pergunta é simples, só essa pergunta aqui até para vocês e para todos nós aqui. Quem de vocês, o André e qualquer um de nós aqui, não teve o desprazer de sentar no gabinete, no escritório, em qualquer lugar, e ouvir que a pessoa foi violada? Eu estive pregando no Estado, não vou falar qual nesse momento. Meu irmão, no momento do culto, Deus falou comigo. Eu chamei o pastor atrás do palco e falei, ó, o Senhor está me revelando desse jeito, que nessa cidade tem um espírito de pedofilia. E o pastor pegou no braço, Deus está te usando. E quando eu subi, que eu preguei, que eu fiz o convite, mais de 150 meninas vieram à frente. Uma que eu endemoniada na hora, terrivelmente. Eu estava num palco muito alto, eu não tinha nem como descer naquele momento ali. Então, quer dizer, a coisa estava muito forte, o clima era forte. E depois estourou uma celeuma lá naquele lugar. Então, você vê que a coisa é séria. E que tinha gente de liderança cometendo torpeza, cometendo isso daí. A igreja, ela tem um papel espiritual. Não podemos discordar disso. Mas a igreja também tem um papel como cidadã aqui nesse mundo. Jesus, ele estava alimentando o povo espiritualmente ali no deserto, mas o povo ficou com fome. E ele não foi alimentar a fome carnal com o espiritual, não. Ele pegou, chamou os peixes e os pães e multiplicou. A igreja também tem que multiplicar os pães e os peixes aqui dessa terra. Então, a igreja também tem que levantar bandeiras. Olha, nós somos a favor da castração química. Eu acho que é uma boa solução. A gente pode falar, eu ia falar isso. Castração química é uma boa solução. A pessoa não vai ser morta, ela vai ter o direito do perdão dela. Ela vai ser perdoada por Deus se ela quiser ser perdoada, se ela se arrepender. Mas ela tem que ter uma ajuda. Porque muitas das pessoas são doentes. E é uma doença que a própria ciência hoje não consegue curar. Então, nós temos que ajudá-la. Vamos castrar quimicamente para que ela não cometa mais isso. Vamos lá. A igreja tem que levantar bandeiras. Não seremos também inocentes. A gente tem que... A gente não vai querer... A gente fala assim, vamos meter na cadeia. O que vai acontecer com um cara desse que... Vai ser estuprado. Vai ser estuprado. E ele vai sair dali, se não for morto, quando sair, pior do que quando entrou. E o resultado da vida. Até marcado também. André, agora existe uma coisa que me impressiona nesse fato. É o conluio de 33 pessoas, que mostra a chamada sociopatia que a nossa sociedade está vivendo. Eu vi algumas pessoas que estão falando, bispo. 33 pessoas. Como é que um cara vai fazer isso com uma moça dopada? Exatamente. Foi tudo orquestrado. E como 33 pessoas conseguem se combinar entre si e marcarem um evento desse tipo, dessa natureza. Agora, eu penso que a castração química, entendo até a proposta, ela não resolve. Por quê? Porque isso é uma questão física. E essa violência, ela não é física, ela é mental. Um indivíduo com a mente adoecida... O pastor Ailton foi muito feliz em tocar em Mateus 24, verso 12, que fala lá... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tive a curiosidade de examinar esse texto no grego. Para amor, se usa para esfriar, o verbo esfriar vem de psigestai, que significa colocar a alma. Então, as relações, elas vão se tornando arrefecidas, frias, por causa da alma humana, a alma corrompida, que é o receptáculo de emoções, desejos, vontades. O que, de fato, essas pessoas estão precisando é de fogo, né? E o fogo vem do Espírito Santo de Deus, né? A alma, ela é fria, ela mata as relações, ela mata o respeito, mata a moralidade, isso, exatamente. Então, esses jovens apenas retratam uma sociedade doente, que incentiva a sexualidade, né? Que estimula... Não eram jovens, não. A gente tinha um cara de 43 anos. Isso, um outro detalhe que eu vi hoje de manhã na rádio, que eu não sabia, eu fui ver hoje. Essa moça, ela tem 17 anos, mas ela já tem um filho de 13. Ou seja, eu não estou dizendo que a culpa foi dela, mas ela já estava no meio que propiciava esse tipo de coisa. Aí o histórico dela é um pouco estranho, eu não estou colocando a culpa dela. O que eu queria ressaltar... E é bem colocado, por mais que ela se vista de maneira indecente e tudo, nenhuma mulher, nenhuma mulher merece esse tipo de coisa. O que eu quero retratar é o seguinte, olha só. Agora, temos que lembrar... Segundo isso aqui, outro viés que eu acho importante falar. Tiago, capítulo 1, vai dizer que a ira do homem não produz justiça divina. Então, é o outro lado da história, porque nós temos vários telespectadores agora. Os pastores estão defendendo que tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu quero dizer o seguinte, que a ira do homem não produz. Então, a gente tem os dois lados. Ele colocou uma coisa muito interessante. Porque algo está lá na psique do cara. Então, esse cara é maluco. Mesmo se ele tiver que cortar o mistério dele lá, cortar o bigolinho dele lá, ele vai continuar maluco. Olha só. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para o rápido break. Rapaz, eu só preciso falar uma coisinha. No meu perfil, no Facebook, eu não faço isso não. É a primeira vez, no meu perfil do Facebook, tem um texto que eu compartilhei ontem, de uma moça que foi minha ovelha, ela é advogada, Thais Sabotelho. Ela escreveu um texto espetacular sobre essa questão. Se você quiser olhar, olhe lá. Compartilha. Eu vou compartilhar. Eu vou lá e vou dar uma compartilhada daqui também. Ela escreveu um texto lá sobre isso. É interessante para a gente ver pessoas e pensadores sobre isso. Vamos para o rápido break? A gente ainda pode voltar um pouco para falar sobre isso. E será que o nosso meio também começa a produzir esse tipo de coisa? Que eu vou falar a verdade. Eu acredito, às vezes, que pode ser gente doente e mental patológico. Outras vezes, acho que é maldade mesmo. Não é doença, não. É um cara mesmo lascivio, um cara corrompido, perverso. E não tem patologia, talvez, da cabeça do cara. Eu sei que ele tem uma castração do cérebro. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o Antenados. Volta já, já. Sendo de volta, segundo o bloco do Antenados Notícias. A gente está falando sobre, talvez, o assunto que chocou o Brasil inteiro. Sem precedentes, como a gente falou aqui. 33 homens que estupraram uma menina de menor de 17, 16 para 17 anos de idade. E, além disso, filmaram, tiraram fotos e postaram nas redes sociais. O que mostra, talvez, um requinte maior ainda de crueldade. Não só cometemos, mas vamos publicar isso para todos verem. E com chacota, né? Tipo, kkk, olha aí, estou destruído. Usando palavras que denigriam uma moça indefesa, que estava entorpecida. Algo que eu acho que o povo de Deus tem que orar e também se manifestar mesmo. Em redes sociais, em púlpito. Porque isso, se aconteceu dessa maneira, e a gente falou um pouco, não se restringe aos morros ou a grupos isolados. Isso está na nossa sociedade, nas universidades, nas igrejas. Então, acho que está em um bom momento de pegar essa bandeira, já que aconteceu, está quente. Passou de trazer isso para o púlpito e começar a tratar isso dentro das igrejas. Ele vai ver que pode acontecer algumas coisas esquisitas dentro de igrejas, com pessoas que... Que isso é algo que não é muito pregado dentro de igrejas. A gente fala, é um absurdo tão grande que o pastor não vai pregar sobre pedofilia do pai. A gente não traz isso de fato. Está aí um bom... Leva isso e vamos dar uma tratada começando na igreja, que isso se espalha da igreja para a sociedade. André, eu tenho uma pimenta para jogar nessa sopa aí. Veja bem, eu ouvi algumas pessoas comentando o assunto e dizendo o seguinte. Não, você pode vestir a roupa que você quiser, andar do jeito que você quiser, fazer uso da sua sensualidade da maneira que você quiser. Eu acho que esse discurso é um discurso muito preocupante. Por quê? Porque as consequências estão aí demonstradas. Essa coisa de que, não, você pode fazer o que você quiser. Certo, você pode, mas existem consequências. Então, eu entendo que os pais deveriam olhar para esse fato e começarem a desinvestir nesse padrão social de sensualismo e começarem a orientar suas filhas. Olha, cuidado com a roupinha que você está saindo. Não que a jovem seja culpada. Em hipótese, alguns estão dizendo isso aqui. Os caras são doentes, são loucos. Estamos falando de outro caso agora. Nós estamos aqui pensando em linhas gerais. A sociedade está investindo na sensualidade, e muito. E isso tem aguçado as mentes doentias. Porque como é que aguça a mente de um pedofílico? Como é que aguça a mente de um estuprador? Através de alguma coisa. Que não justifica, mas explica. É um debate. Agora, olha só, rapidamente. O que a gente não pode esquecer é que, na verdade, a gente está vivendo as complexidades de uma família doente também. Tem que se investir na família. A gente vai para a Bíblia, a gente vai ver a filha de Ló. Ela embriaga o pai, entorpece o pai e tem relação sexual com o próprio pai. Está na Bíblia. Olha aí. Depois você vem para Davi, o grande rei do coração de Deus. Então, isso está mais dentro da igreja do que se imagina. Davi tem um filho, Aminon, que vai estuprar Tamar, sua própria irmã. Está na Bíblia. Aí, depois você vai caminhando, você vai tendo na Bíblia vários fatos que vão ridicularizando a família nesse aspecto. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, investir na igreja. Eu não entendi, o bispo colocou uma situação que é um ponto. A gente tem vários pontos e níveis de debate. Então, assim, um ponto dele é salutar, o teu também é, mas rapidamente. Então, o que a gente tem que prestar atenção é investir na nossa família. Por quê? Em 1 Coríntios capítulo 5, você vai ter uma família doente. E Paulo fala assim, olha, vocês estão achando isso normal, bonitinho. E lá, em 1 Coríntios 5, Paulo bate na igreja. Porque eles estavam achando comum o jovem ter relação com a mulher do seu próprio pai. E aí, ele fala de uma coisa aqui que está falando de uma ideologia que está muito forte no Brasil, que vai ser dito aqui ainda nesse programa de hoje, uma ideologia que está vindo para quebrar todos os padrões e paradigmas sociais da nossa cultura. E isso, nós, aí você, o nosso moderador aqui, o André, tem toda a razão que nós temos que levantar e mandar brasa mesmo no nosso contexto. Mas encontrar culpados é uma coisa que acontece desde a Dona Eva. A gente fica tentando encontrar quem tem culpa por alguma coisa e, às vezes, a gente bota culpa que não tem. Não estou dizendo que é o caso, não. Estou dizendo que as pessoas, elas realmente têm liberdade de fazer o que querem e aí a gente não pode controlar um público geral. Eu posso tratar isso na questão da minha comunidade, da igreja, orientando, da minha família. Mas, para você ter uma ideia, eu tenho uma filha casada, ela tem 24 anos, casou-se há menos de um ano, há sete meses atrás. E esses dias, voltando da universidade, que ela trabalha lá também, é servidora junto comigo, e voltando da universidade, na rua do prédio onde ela mora, um carro passou do lado dela de tarde, 5 horas da tarde. Passou do lado dela, o cara abriu o vidro, o carro filmado e tal, e começou a dizer, entra aqui, moça, você é linda, não sei o quê e tal. E aí, para ela se livrar disso, ela estava bem vestida. Mas sabe o que acontece, professor? Para ela se livrar disso, teve que entrar num colégio, que as mães estavam pegando os seus filhos. Aquelas mães tiveram pena dela e foram com ela até a porta do condomínio onde ela mora para que ela não sofresse de novo aquele assédio daquele cara que ficou rodeando. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que a situação está terrível, a gente vive isso nas grandes e nas pequenas cidades, não há como você pontuar que isso acontece só em um lugar ou em outro. E a gente tem que saber lidar com isso, orientando, sim, enquanto pastores, como o André disse, a nossa juventude, os nossos jovens, as nossas crianças, pré-adolescentes, juniores, e dizendo, olha, como lidar com isso? Agora, tem um outro lado. Imagine, Deus me livre o que isso aconteça, mas imagine que uma moça, daquelas que nós cuidamos, daquelas que são pastoreadas por nós, passe por uma situação dessa. O que você vai dizer? A pessoa está psicologicamente abalada, aí ela fica preocupada se ela vai ou não fazer uma denúncia formal, porque o nome dela vai entrar em, sabe? Olha que situação difícil. Mas, pastor, deixa eu colocar só uma... Se alguém quer namorar o casal, o nome está muito chamado. A moça da universidade se suicidou por causa disso. Eu queria ter uma parte, André, só para lembrar o seguinte. Nós estamos num processo de objetalização da pessoa humana, principalmente do sexo feminino. É essa ideologia que precisa ser quebrada. Quando o indivíduo pega uma menina de 16 anos, ele usa e abusa da maneira que ele quer, ele não está vendo um indivíduo, um ser humano, ele está vendo um objeto. Mas quem forma essa maneira de pensar, esse modo desoperante... É a própria ideologia que se descontra. É a ideologia. É a ideologia. É a ideia do vale tudo, que pode ser tudo. Não, e eu vou ler. E isso, às vezes, nos mínimos detalhes. Quer ver uma coisa que, às vezes, para a gente, até pastores, nem machuca mais o nosso olhar, a nossa maneira de pensar, por causa da nossa cultura brasileira. Mas eu estive recentemente no exterior, conversando com um amigo americano, foi na casa, a gente ligou em uma TV brasileira, porque era uma casa de brasileiros, e o pessoal estava passando... Vamos lá. Estava passando o Domingão do Faustão. Ele começou a ver 30 moças atrás de shortinho, atrás sentado, ele falou, o que é isso? Ele queria entender qual era a razão de ter moças atrás dançando. Totalmente fora do contexto, né? Sabe, você está... Tudo bem se fosse no momento de uma música, e tem dançarinos para compor, mas ele está falando coisas, e tem moças assim, e filmando, assim... Atra a audiência. De objetilização. De objetilização, não sei o que é isso, André. É como se fosse assim, ela é uma decoração ali atrás. Exatamente. Sabe, tanto que eu lembro, até desculpa falar isso aqui em televisão, mas eu, nesse mesmo dia que eu estava assistindo, eu até assustei que eu estava assistindo com a minha esposa, que a gente estava fora, e no momento ele estava querendo ler alguma coisa que estava no telão atrás, e uma das moças ou duas estavam à frente. E o apresentador falou com essas palavras que eu vou falar. Querido, sai da frente, tira esse silicone daí que eu quero ler. Então, assim, você vê, é tão normal isso, que virou, é como se estivesse fazendo antenagem, tem quatro meninas aqui, sei lá, fazendo o quê. Então, isso virou um objeto. Isso é um chacrinha. É, é. Em 1980, por mim. Mas a problemática... Mas quem pensa assim, ah, é bobagem, mas começa aí. Não começa aí. Mas é a lei da oferta e da procura. Eu acho que a igreja não pode abrir mão de princípios. Você fala de fornicação, o que é fornicação? É todo ato sexual fora do casamento, seja casado ou fora dele. E hoje está normal. Muita gente aí, não, pastor, ele está orando no quarto. Está de brincadeira com a minha cara. Então, a galera está brincando com... O hormônio não se converte, irmão. A Bíblia diz isso. Então, a gente, às vezes, está brincando de evangelho. Quando eu falo a gente, eu falo, não é nós aqui, no modo geral. Porque Jesus falou o seguinte, Mateus 26, 41, vi já e orai para que não entrez em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne é fraca, para fazer uma aberração dessa, aí já é carne, capeta, maluquice, é doideira, é tudo misturado. Então, o que a gente tem que fazer? As duas falas são pertinentes e importantes, dos dois pastores e colegas, mas a questão é a seguinte, levanto de novo o que você falou. Vamos denunciar lá na nossa comunidade. E vamos, não só na nossa comunidade, porque hoje você tem, você está aqui, não tem nada na geral. Então, pedofilia é pecado, você lesar a menina sexualmente é pecado, e até o marido quer ter sexo com a mulher à força. Porque você também tem. O pastor, ele forçou, não queria. E aí, também é pecado. E é doideira também. É uma agressão física, psíquica, espiritual. E aí? Então, a gente tem que trabalhar a educação sexual no púlpito e rasgar, claro, sem perder a ética, o respeito, a linguagem, que venha a ser favorável a todos. Mas tem que denunciar. Eu acho que a resposta, para não apontar culpados, é denunciar. Vamos fazer a nossa parte e vamos denunciar que aparece. Aparece. Agora, eu penso o seguinte, nós estamos num país cujas leis, elas são mais frágeis do que a ideologia que permeia toda a sociedade. Nós estamos trabalhando muito com repressão e trabalhando pouco com prevenção. Então, a igreja, ela precisa prevenir. Ação preventiva mesmo. Ação preventiva. Depois, você vai atacar o indivíduo que ele não sabe o que é educação, ele não sabe o que é respeito ao outro. Eu me lembro de Levinas, Levinas é um grande filósofo, que ele fala sobre o acolhimento do rosto do outro. E que toda vez que você olha para o outro, você tem que ver no outro escrito, não matarás. E você pode matar o outro com palavras, com atitudes, com ações, com de respeito. Então, é uma sociedade que não respeita velho, idoso, é uma sociedade que não respeita mulher, é uma sociedade que não respeita líder, líder eclesiástico, não respeita político. Nós estamos vivendo num país que a corrupção dominou. Então, essa turma, que está na periferia ou que está na zona de baixo, como é que vai respeitar alguém? Quer dizer, se o governo investisse mais. É uma ideologia que permeia toda a sociedade e que vem de cima para baixo, numa verticalidade assombrosa. Se o governo investisse mais em palestras contra o alcoolismo, teria que investir menos em lei seca. Se investisse mais em situações de orientação sexual dentro das escolas, teria que investir menos nesse combate à violência sexual. Então, a igreja precisa pegar esse viés também. Como é que você combate o estupro e distribui camisinha nas escolas? Pois é, então você, na verdade, está incentivando. Como é que você combate a violência sexual, mas no carnaval você incentiva o cara a pegar camisinha de graça? Mas é possível o pessoal estar assistindo agora o programa, assistindo agora alguém, membro de uma igreja evangélica, dependendo da sua denominação, falar, pô, esses caras estão com papo retrógado, esses caras estão com ideia. Nós temos outro momento da história. Então, é possível alguém estar julgando a gente e achar que a gente está... Ó, não, camisinha, não, tem que temer. Gente, em 2006. E o grande problema também que eu acho disso, vamos meter mídia no meio, que para mim é uma das maiores molas propulsoras, talvez a maior disso tudo, é aquilo mesmo. Às vezes, o personagem, é o mesmo personagem que está dos dois lados. É o que mais reprime em seus telejornais, falando que é absurdo, mas no restante da sua programação... Favorece. É o que mais favorece. Uma vez eu vi um programa, se não me engano, foi o programa Na Moral, ou do Sérgio Grossman, onde a gente estava falando sobre paparazzi. E foi aquele cara da grande família, que é um pensador, ele fala bem, não sei o quê. E ele falando contra essa questão da invasão da privacidade, não sei o quê. E o debate foi decorrendo, foi ficando quente. Aí, no final, esse ator falou assim, ó, mas o que mais... E, na verdade, tinha ali um produtor executivo de uma agência que tirava fotos de celebridades dentro da sua família e tudo mais, e vendia isso. Ele falou assim, não, mas o pior não é esse cara que... Eu não estou falando mal de você que tira foto. O que eu falo mal é do cara que te banca, que compra as fotos de você. Ele falou, é a mesma empresa que te coloca. Você não trabalha para a Globo, é a Globo que faz o site, e ela que compra de mim. Então, assim... Foi um calado. Todo mundo ficou calado. O que eu estou falando é o seguinte, o que adianta pegar um telejornal e falar que é um absurdo, e um monte de gente que é um absurdo, e aí, depois, no meio-dia, você bota uma globeleza nua, uma globeleza nua, dançando para toda a família ver. Então, assim, vamos começar a pensar que... Olha só. É aquele, né? Morde e assopra, morde e assopra, e está aqui com isso. Sabe, tem a lei da oferta e da procura. Eu vou dar um exemplo simplista. Facebook, por exemplo. Vai me dizer que os senhores nunca viu, em seu Facebook, em seu perfil, gente evangélica, irmã, tirando foto assim. Eita. Ou então, com a poupança assim. E assim vai embora, evangélica. E ainda bota uma... Qual o objetivo? Sem o meu pastor e nada me faltará. Então, não. Não, o Pio... Jesus está vendo essa legenda, irmã. Enfim, enfim, a paz de Cristo. Então, eu queria entender o objetivo. Eu queria entender o objetivo desse negócio. É uma exposição. A coisa vai muito além, irmão. Vamos parar por aqui. Vamos para o rapid break. Depois a gente volta. Porque eu vou querer falar agora sobre... Já que a gente está falando um pouco dessa atitude reacionária, às vezes, da igreja. André, às vezes, de combater, a gente tem que prevenir. Eu vou falar sobre, no próximo bloco, sobre uma campanha que está nas redes sociais, lançada por... Principalmente, acho que a Ana Paula Valadão começou isso e outras personalidades e lideranças cristãs contra essa nova campanha da CIA, que fala que o homem pode... Mistura tudo, se não me engano. O homem pode vestir roupa de mulher e de homem. Aí eles entram dentro de um elevador. Aí, quando sai do elevador, o rapaz está com a roupa da menina. E subtende que tiveram sexo lá dentro, ficaram pelados, mudaram de roupa e podem usar a roupa que quiser. Boicotar. Não vamos mais comprar nessa loja. Resolve o boicote. A igreja já tentou fazer isso. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o boicote de evangélicos a produtos, a televisões, a serviços e outras coisas mais. Não sai daí. A gente volta já, já. Estamos de volta no Antenadas Notícias, debatendo as notícias da semana. Nesta semana, nas redes sociais, você que acompanha, Facebook, Twitter, muitos evangélicos se engajaram em uma campanha em hashtags de boicote a loja C&A por causa da sua nova campanha publicitária. Eu vou até ver aqui de novo coisa louca, mas eu acho que experimenta tudo, vale tudo. Vai um pouco nesse viés, onde eles apresentam que se o homem quiser usar roupa de mulher, pode. Se a mulher quiser usar roupa, essa questão da escolha sexual, do gênero, ideologia de gênero, entrou um pouco nessa linha. E muitas lideranças têm falado, vamos boicotar, não vamos mais comprar. Isso não é novidade entre os evangélicos. Já se foi proposto e feito por alguns segmentos ou pessoas. Boicotes, por exemplo, eu lembro da Boticário, que foi feita, eles fizeram uma campanha no dia dos namorados, se não me engano, onde era um homem presenteando um homem. Na verdade, eles criaram todo um clima bonito a propaganda. E no final, você via que era um homem se declarando a outro homem, se abraçava e tudo mais. No sentido, vamos boicotar, não vamos comprar nessa loja. Já tiveram boicotes a novelas da Rede Globo, até da Record, em momentos, enfim. Já se foi proposto por lideranças, boicotes a produtos, a serviços, a televisões, a hábitos de consumo. Minha pergunta é, vocês acham que é interessante isso? É uma maneira nova? Historicamente, a igreja já fez algo parecido com isso? Boicote a produtos, a empresas, a marcas? Surte resultado? Porque a gente entende assim, vai ter que ser no bolso, no bolso eles mudam, ou na audiência que eles tiram, ou não botam nada. Ou, às vezes, isso se torna um tiro no pé. A gente faz uma campanha e ao invés da gente boicotar, na verdade, estamos divulgando algo para pessoas assistirem, ver, não sei. André, eu acho superinteressante que há uma proposta de contracultura, e que antes nós estávamos conversando sobre a problemática que existe na cabeça de alguns jovens, que eles querem ser diferentes, que eles querem, na verdade, estarem sempre como modernos, revolucionários, aqueles que resistem regras, mas essa resistência às regras tem produzido um caos muito grande, um caos social, um caos emocional, enfim. Então, eu penso o seguinte, que a igreja, ela deve se posicionar e deve mostrar que ela não concorda. O que eu percebo hoje, na mídia, é um desejo muito grande de lapidar a diferença de gêneros, que é uma coisa natural. se nós formos pensar nas sociedades mais antigas e mais corrompidas, elas compreendiam que havia uma diferença entre homem e mulher, e essa diferença vem sendo combatida, e é uma questão absolutamente natural. Basta o indivíduo olhar no espelho que ele vê que ele é diferente da mulher. Se ele é homem, ele é diferente da mulher. Então, se percebe uma inculturação. Me lembro de um professor que eu tinha chamado do Pablo Deiros, ele falava sobre o problema da inculturação. A igreja hoje está sendo inculturada. Nós estamos sendo invadidos por essa inculturação. Nós já vimos alguns jovens nossos dizendo dentro da igreja, não, eu sou diferente e sou contra todas as regras. E aí, ele não vai para o homossexualismo como uma opção. Ele vai por revolta, ideologia, mas não por uma opção. Então, você acha pertinente esse subjetivo? Eu acho muito pertinente. Primeira coisa, primeira coisa, número um, acho que esses caras não têm família que estão produzindo isso. Acho que ele não tem família, acho que ele não sabe o que é filho, filha, pai, mãe, enfim, a primeira coisa. Na Academia de Filosofia, a gente discutiu o seguinte, autonomia e isonomia. Então, o problema é o seguinte, todo indivíduo, ele tem autonomia. O nomos, lei auto, a lei dele, ok, só que ele não pode ser antinomista não a sociedade. Porque o antinomismo é ser contra qualquer princípio e regra. E toda a sociedade precisa de princípio e regra para se nortear. Uma empresa, uma igreja, o que for, tem que ter um código de ética e tal. Então, o que é a ideologia de gênero? Só para a gente entender a brincadeira e traduzir aqui para o telespectador que está nos assistindo. Vamos lá. Sexo, ou melhor, é gênero, macho e fêmea. Ok. Sexo, masculino, feminino. Identidade de gênero é como aquele macho se sente dentro daquele corpo. Ou como aquela fêmea se sente dentro daquele corpo. Ou seja, isso é uma psicopatologia. Porque se ela está olhando no espelho e está vendo um homem e se sente uma mulher, isso é complicado. E deixa eu falar... Lógico, não é possível. Então, pronto. E deixa eu até falar um pouco... Mas, André, será que isso não é muito subjetivo? Deixa eu falar um pouco das consequências da gente entender que temos que respeitar ou entender que existe ideologia de gênero. Talvez um dos países que mais zela pela privacidade das pessoas e tudo mais e tem esse cuidado é os Estados Unidos. Mas eles também são os que mais estão à frente nesse querer... Vanguardistas nesse pensamento de ideologia de gênero. Estive semana passada lá. Até falei aqui antes, estava conversando antes. A Igreja Evangélica nos Estados Unidos está fazendo uma campanha de boicote gigantesca contra uma das maiores redes de varejo dos Estados Unidos que chama-se Target. É uma loja como se fosse um Walmart. Ela tem supermercado, mas vende roupa e tudo mais. Olha, uma das maiores, talvez a maior dos Estados Unidos depois do Walmart varejista. O que eles fizeram? Entendendo a questão da ideologia de gênero e não querendo ferir o pensamento cognitivo ou filosófico das pessoas, abriu, vejam, abriu a sua política de uso de banheiros. Ou seja, se eu acho que eu sou mulher e me sinto mulher, mas eu tenho esse corpo de homem, eu posso entrar no banheiro das mulheres para usar o banheiro. Isso foi aberto. Não é lojinha pequena, não. São só hipermercados e é uma questão monstruosa. A minha questão é, o cara vai com isso, aí sim a gente pode voltar àquele nosso primeiro bloco. Acontece um caso de estupro, de pedofilia. Calma aí. A gente, calma aí, vamos descobrir porque a mente... Queridão, tu está abrindo banheiro de mulher, de menina para homem entrar, tu quer reclamar de que ele. Imagina, se o homem entrando no banheiro e você vê um barvudo entrar atrás dela, rapaz. Tu está entendendo isso? Eu vou lá e arranco ele de lá. Eu entro também, mas tirei de lá, meu irmão. Sai daí. Eu posso ter lugar de mulher. Essa é a consequência. Você falou que muitas pessoas estão levantando essa bandeira e acho que vai derrubar, mas é interessante, eu não sei se a derrubada vai ser tanto o boicote dos evangélicos, mas a questão do uso de... Eu acho que as mulheres têm que entrar, se vê um homem dentro tem que sair e chamar a polícia. Eu queria... Eu queria só concluir o pensamento. É tão absurdo isso porque há poucos dias a supervia aqui no Rio de Janeiro separou vagões de trem só para mulheres. Por causa dos homens e um elástico ficavam se esfregando. Mas agora eles estão querendo ir na contramão do negócio. André, concluindo então aqui a minha fala. Só concluindo. Desculpa até eu ter cortado, mas é que eu me lembrei disso e vai enxergar. Não, isso aí é estarrecedor. Esse é o local que eles querem enxergar. Essa é a verdade. Mas estárecedor isso aí. O que eu quero concluir que parece que essa turma, eu falei, não tem família. Ideologia de gênero é uma confusão psíquica, sociológica. Olha o problema aí que você está citando na América que, por certo, vai reverberar aqui. Já está reverberando aqui. Na propaganda já está mostrando. E aí vem minha última fala. Esses caras não lerem história. O que fez Alexandre Magno cair e o que fez o Império Romano cair foi promiscuidade. Não há dúvida quanto a isso. A promiscuidade destruiu o Império. Essas empresas vão quebrar. Essas empresas vão quebrar. Porque, olha só, desde que o mundo é mundo, eu paro aqui, desde que o mundo é mundo, você tem homossexualismo. Quer ser homossexual, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. É direito dele. Quer ser? Que seja. Agora, querer trazer uma ideologia para tentar investir ela e colocá-la dentro da gola da sociedade e oprimir. Meu amigo, eu tenho filha. Você também tem. Isso é uma agressão. Então, se você chega rapidinho num shopping e pega um crente maluco, ele falou, não, pastor, o velho homem ressuscitou. Vai entrar no banheiro e vai ter uma celeuma, meu amigo. Não, isso não precisa ser velho homem, não. O novo homem também sabe brigar. O novo homem é bom. Não precisa ser velho homem, não. Eu vou entrar lá e vou tirar ele de lá. Meu irmão, olha, aqui não é seu lugar. Aquele banheiro está escrito que é de homem. Vai respeitar a minha esposa? Aqui não. Aqui não. Vai para os Estados Unidos viver lá. Aqui não. Agora, sabe de uma coisa, André? Eu estava pensando na fala do Ailton. O que ocorre? Eu percebo que o nosso país, até a década de 70, imitava a França. Tudo era França, França, França. Depois da década de 70, começou a imitar os americanos, Estados Unidos. O paizinho fraco que não consegue ter o seu perfil ideológico. Tem que importar tudo. Essa ideologia não é americana. Essa ideologia vem de filósofos franceses. Franceses também, exato. Agora, quem está no expoente de trazer isso à tona é os Estados Unidos hoje. Exato. O que acontece com o nosso país? O país só sabe importar o que não presta. Crack chegou aqui. Vem de onde? Não estou falando crack de futebol, não. Estou falando crack droga. Crack de futebol. Vem de onde? Crack de futebol. Gangues. Eu me lembro que eu era garoto novo. Eu assistia alguns filmes de gangues americanas. De onde que veio? As grandes facções. Vem de onde? Olha só, a coisa é tão aterradora que o Ministério da Cultura que estão acabando, vai acabar essa confusão que está rolando aí. O investimento é onde? Exato. Qual investimento você vai ter nas coisas que realmente beneficiam? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu levantar. E também, o Adrião, é pertinente a questão de boicote de produtos, de lojas, de televisão? Eu acredito que sim. Um exemplo muito claro, ano passado, aconteceu com o Target, e se não me engano com a Macy's nos Estados Unidos, que elas patrocinavam um programa que é como se fosse o programa da Fátima Bernardes aqui no Brasil, que é o da Ellen DeGeneres nos Estados Unidos. E ela, não lembro o que aconteceu, que a Ellen DeGeneres fez uma propaganda, alguma chandainha no programa dela, que os evangelhos partiram para cima. Ela é uma apresentadora sapatão, ela é homossexual assumida, ela é uma ótima profissional como apresentadora. Agora, quando ela vai querer impor a ideologia dela para todo mundo, aí é que não dá certo. A igreja foi ferrenha contra ela. Na mesma época, um casal de homossexuais, que são os donos, se eu não me engano, da Louis Vuitton, eles falaram, declaradamente, em uma entrevista em uma revista dessas de moda, dizendo que eles são homossexuais, são casados, são donos da grande marca, mas eles são contra a ideologia de gênero, porque eles só existem por causa do pai e da mãe, que eram homem e fêmea. E eles são a favor da família tradicional. O que aconteceu? Os homossexuais do mundo todo fizeram um boicote contra a Louis Vuitton. E aí, quando os evangélicos, ano passado, fizeram o boicote contra a Boticário, começaram a nos chamar de retrógrados, que isso é errado. E o boicote que vocês fizeram contra a Louis Vuitton não era retrógrado? Isso é do capitalismo. O capitalismo é disso. Se eu não concordo com a atitude de uma empresa, eu tenho um total direito, ela ainda oferece a procura. Eu não vou procurar. e se não tiver procura, não vai ter oferta. Gente, pare de comprar. Pare de assistir outras televisões. Eu repito, vai quebrar. Pare de ir em shows. Vai quebrar. Pronto. Agora, o Boticário Romano quebrou. Um sapato, três mil reais. Não vou comprar nessa loja, não, porque eu estou mais contando ela. Eu vou e corto até sem motivo nenhum. Não, mas eu acho interessante. Então, assim, vocês, claro que isso não é uma questão necessariamente espiritual, mas é mais de sociedade. É válido, então, André? Eu acho que é. Se esse cara está levando o São Madeira, eu vou mesmo aqui. Gente, eu não vou me entrar nessa loja porque eles não merecem, porque eu acho que estão destruindo. E quer vender roupa? Vende roupa, querido. Não vem querer se meter com ideologia, não, a não ser que... Não tem nada a ver. Vende roupa, tá bom? Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre assuntos que bombaram aqui nas redes sociais. Não sai daí, o Antenados. Volta já, já. O último bloco do Antenados Notícias. Estamos debatendo as notícias da semana. Enquanto nós estamos falando aqui, você está assistindo o programa, a cúpula dos países mais ricos do mundo estão reunidas indo no Japão para debater sobre assuntos da economia global e outras coisas mais. O debate principal e o ponto, pauta principal desse debate são a crise dos refugiados. Nunca na história da humanidade se houve uma crise de refugiados tão grande como estamos vivendo. Eu entendo que a igreja como organismo e organização tem um papel também muito grande em acolher quem é de fora, quem não tem lar, quem está fugido. Biblicamente, nós vemos um pouco de mandamentos de cuidar de órfãos, de viúvas, mas também dos forasteiros, das pessoas que estão fugindo e não têm onde morar. Muitas igrejas no mundo inteiro fizeram campanhas, propostas para, vamos dizer assim, adotar um refugiado, ou seja, pessoas dariam casa, pagariam aluguel, comida, em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil. E eu conheço vários líderes de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Pará, que falaram assim, olha, nós vamos aqui bancar ou manter durante um tempo até que se adapte ao nosso país 10, 15, 20, 30 refugiados que chegaram, que nos procuraram e por aí vai. Porém, mediante as notícias de terrorismo, de extremismo que tem acontecido em vários locais, principalmente na Europa, onde é o maior fluxo dessa imigração, muitas igrejas agora estão contrárias, principalmente na Hungria, que foi talvez o primeiro país que construiu um muro para não entrar. O governo tem o apoio da igreja para fazer tal. Em muitos países, os governos estão tendo o apoio da igreja para não deixar imigrantes entrarem por questão de terrorismo e extremismo. A minha pergunta é, mediante, de fato, e não é simples a gente falar tão certo ou tão errado, mas você fala assim, uma igreja vai deixar de usar o seu contrário à ajuda de um imigrante, de uma pessoa que não tem casa, porque ela acha que ele talvez possa ser terrorista. E, de fato, isso é uma decisão um pouco complicada de uma igreja fazer. Como é que vocês acham que deve ser o papel e a decisão da igreja num momento tão complicado de se tomar uma decisão? André, o amor ao próximo foi ensinado por Jesus num contexto muito parecido com isso. Ele queria ensinar os judeus como amar os samaritanos. Naquela passagem do Bom Samaritano, a gente vai ver que Jesus quebra alguns paradigmas no seu ensinamento, dizendo assim, quem é que socorreu aquele homem morimbundo que estava caído? Foi o sacerdote? Foi o levita? Não. Foi um samaritano que passou por ali. Então, na verdade, Jesus quer ensinar ali o princípio de você amar ao próximo sem saber o que ele é e o que ele pensa, independente de o que ele vai fazer. O samaritano passa, socorre aquele homem, leva, põe numa hospedaria, diz, olha, se custar mais alguma coisa, eu venho aqui, pago depois. E ele não pergunta primeiro quem é você, o que você vai fazer, você está indo para onde, qual o seu objetivo. Então, na verdade, amar ao próximo e demonstrar esse amor é algo que tem que ser totalmente imparcial, como Jesus ensina ali. quem é o teu próximo? Essa era a proposta daquela palavra. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Na verdade, estes agora precisam ser os nossos próximos. Eu acho que, se houver uma oportunidade de a Igreja Brasileira abrir as portas e atender essa demanda, socorrendo refugiados, que o faça. Agora, faça sabendo que a maioria deles que são muçulmanos, faça sabendo que entre eles pode haver alguns infiltrados que são, inclusive, terroristas, extremistas, faça sabendo que é um risco, mas faça por amor a Deus. Olha, tem dois aspectos importantes. Por exemplo, em Atos capítulo 9, quando o oposto do Paulo, que era o Saulo e tal, quando a Ananias tem que orar por ele, a Ananias fala, se eu vou orar por esse cara, não, esse cara mata muita gente. Deus tinha feito uma obra na vida de Saulo, que se tornou Paulo. Mas ele se convence e vai. Depois você tem Jonas não querendo empregar em Nínive, porque você sabe que eles matavam as pessoas de um requinte de crueldade louco, a ponto de abrir a barriga das graves, botar um rato, costurar e tal. E Deus, enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu acho? Que o pastor está correto na sua fala, concordo, mas tem outro viés, como eu sempre estou falando. E qual seria o outro viés? No Partido dos Políticos Religiosos, Novo Testamento, você tem os elotas. E os caras, a cultura dos caras é exercer o domínio pela força da direita. E matando. Não tem conversa. Então, nós estamos falando não de pessoas, mas de grupos de extermínio que existem, que são xiitas, que são loucos, que necessariamente não são os refugiados, seja lá quem for. Mas que há de se ter um cuidado muito grande a ajudar, sim, seja lá quem for. Agora, tomar cuidado, porque a gente vê os caras matando gente aí, existem vários, inclusive, vídeos matando gente aí a troco de nada. Então, o que existe? Uma loucura cultural dentro desses caras existe. Deles quem? Não sei quem. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. Não de ajudar, a gente ajuda qualquer pessoa. É igual você estar no trânsito, chega um garotinho, pede uma moedinha, aí você dá, depois fala, não vou dar não, porque tem um cara por trás patrocinando. Quem responde isso melhor é o apóstolo João, ele diz assim, no amor não existe medo. Quando você ama... Só voltando nos elodes, eram revolucionários, eram os tia-gavelos da época. No entanto, Jesus pegou um deles para ser um sacílio também. Caminhou com ele. Muito louco, né? A igreja de congregação de Mato Alto... Jesus quebra a gente, né? A igreja de congregação de Mato Alto... Ele acaba com a gente, né? A igreja de congregação de Mato Alto, há 15 anos, entrega sopa toda terça-feira na rua, numa Kombi que a gente tem, leva para os moradores de rua. Eu não pergunto para o morador de rua, você está aqui por quê? Você é um favelado, você foi expulso à favela, porque muitos deles estão lá por causa disso, né? Você é bandido, de dia você está roubando, à noite você está tomando sopa, não me interessa. Jesus falou que nós seríamos reconhecidos como discípulos deles se amássemos, né? Então, o que nos faz reconhecidos como cristãos é o amor que temos. Agora, a ABIN, Associação Brasileira de Inteligência, tem publicizado aí que eles já estão... O Brasil é alvo para as Olimpíadas. O Brasil é alvo nas Olimpíadas agora. Então, é o que eu estou te falando. Se deve ter um certo cuidado, né? Com relação a isso. Um detalhe que nós temos que tomar cuidado é que eu, como cristão, jamais vou me opor a ajudar o necessitado a amar. Mas essa luta, essa guerra que nós estamos vivendo, não é uma guerra de olho por olho, dente por dente, é uma guerra ideológica e cultural. Eles sabem que nós, dentro da nossa cultura, da nossa ideologia, nós temos um limite, mas eles não têm um limite. Eles estão dispostos a fazer tudo para impor o que eles pensam. Olha só, se você procurar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos. Na Europa, principalmente na Inglaterra, existem várias cidades do interior da Inglaterra que a maior parte da população já é muçulmana. E a charia, ela já existe lá de forma não oficial. Então, tem uma repórter, se eu não me engano, é da TVI, lá da Inglaterra, que ela vai andando pela rua com uma roupa normal, uma roupa de jornalista, bem vestida, e os homens na rua ficam criticando ela, falando mal dela em inglês e em árabe, porque ela não está com véu. E ela começa a mostrar, tem um documentário sobre isso, mostrar que dentro da Inglaterra ela está sendo obrigada a viver uma cultura que não é dela. Por quê? Por causa de uma ideologia globalizada, de que nós temos que ser globalizados e que nós temos que aceitar tudo que venha. Eu não sou contra refugiário nenhum, mas ele tem que saber que aqui há uma lei e há uma cultura e ele tem que respeitar. Nós vamos ajudar, nós vamos dar comida, nós podemos dar bolsa, seja lá o que for, mas eles têm que respeitar a nossa cultura. Mas, por outro lado, se a igreja tem dificuldade de chegar no Oriente para pregar o Evangelho de Jesus, a igreja pode alcançar essas pessoas vindo aqui. Eu concordo. E se algumas delas voltarem para lá, voltam com a semente do Evangelho de Jesus. Uma mensagem do Evangelho. Então, se você tem dificuldade E sabe o cara até vim fazer terror e pelo exemplo... Pois é, vai que você tem dificuldade de entrar no Oriente Médio, em países fechados para o cristianismo, mas você tem facilidade, por exemplo, de alcançar alguém que vem para cá numa necessidade e dizer assim, olha, eu sou cristão. Você quer me ajudar? Eu vou lhe ajudar. A gente não vai agir. Agora, não é pegar esse pessoal para a mão de obra. É escrava, não. Não, não, não. A gente não vai agir. Não, mas eu digo isso porque assim, acho que um dos passores também da igreja aqui talvez não se negaria a subir o morro e falar com o chefe da boca e a oração. Eu vou orar para esse cara, sei que ele mata, que ele rouba, que ele trafica. É, eu penso o seguinte, mas eu vou orar pelo cara. É porque eu não faria, né? Eu concordo plenamente com vocês, é bíblico, temos que amar. De fato, Jesus tinha lá o zelote e tal, mas também estou fechado com ele no sentido de quê? Até que ponto. É, tem que estar ligado. Eu acho que a gente não é alienado nem alienante. A gente está ligado no planeta Terra, a gente está na Terra. Então, a gente, obviamente, você não vai deixar de ajudar as pessoas e tal. É a mesma coisa, a pessoa vai lá na igreja. Eu lembro disso como hoje. Olha, vai dar a cesta básica? O pastor, na época lá, falou para mim, quando eu estava auxiliando. Ele falou, olha, aqui na igreja, a partir de hoje, a gente dá, mas pega o endereço e vai na casa primeiro. Não, não, a questão que está falando de ajuda, porque ajuda, às vezes, para um refugiado, vai além do comida e cesta básica. Ele está falando de você vai trazer o seu país, pagar um local para ele morar, arranjar um trabalho para ele, inserir ele. Não é... Claro que eu acho que qual é a igreja que ia se negar? Pessoas de religião dá comida, dá moção, nenhuma. A gente entende que quando tem um envolvimento maior mesmo de moradia e tudo, é aquilo. No mínimo, poxa, vamos tentar acompanhar a vida, tentar investigar e tudo, mas é triste, às vezes, quando você vê, de fato, isso também é uma questão muito cultural. A gente não vive isso, esse que é o problema também. A gente fala isso porque o Brasil nunca sofreu nada. O dia que sofreu, talvez, algum ataque, alguma bomba, a gente, talvez, mude um pouco a opinião, mesmo que momentaneamente, é o que está acontecendo um pouco na própria Europa, sendo invadida dessa maneira. Imagina você andando na rua com a sua filha bem vestida e os caras estão falando mal de você porque a religião deles é diferente. Então, assim, muda um pouquinho o contexto de como você também pensa ou fala aqui. Mas acho que é motivo de oração e orar, porque muitas igrejas hoje apoiam governos que são contra... A xenofobia, né? São totalmente contra os estrangeiros, principalmente pessoas muçulmanas, o que, às vezes, transparece ser uma guerra de religião que não é. é uma cultural e agora até questão de segurança pública. E a jogada ideológica desse tempo é essa, dizer que tudo é religião, é brega de religião, é tudo bobão e tal, total, entendeu? Querendo nos alienar do debate, nos alienar dos temas. Pastor, a gente tinha tantas perguntas e tantas pautas para falar aqui, mas a gente deixou isso para a próxima semana, que foram assuntos que foram mais. A gente falou sobre coisas palpitantes, eu aprendi muito, eu criei ideias e aprendi com os senhores. Obrigado pela participação de vocês, foi um papo fenomenal. e espero a gente poder participar junto também nesse mesmo grupo e em outros debates no futuro. Obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e um final de semana abençoado. Até o próximo Antenazão Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau.